Obrigado. Beleza? Obrigado. 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 E aí, pessoal. Segue no canal. Estamos fazendo um vídeo diferente aqui. A gente está chegando na Florida agora. Não sei se dá para pegar muita coisa. E a gente tá indo pra praia aqui, pra quem pensar coisa, né? Pensa cola beach. Olha, mano, é que a água é limpa também. E a gente vai pra um lugar ali, acho que é mais tranquilo do que aqui, que tá muito cheio. E a gente comprou um carro novo, né? Então é Vogue. Depois de fazer o que deslizar. Felizmente a moto foi embora, mas foi algo melhor. E é isso aí. Eu vou mostrar depois a praia e lá os negócios próximos. E aí pessoal, chegamos aqui no estacionamento, né? É Vogue. E... Aqui é o estacionamento público, né? Tipo assim, nada demais. Tem umas casas muito loucas aqui, ó. Casinhas aí de milhões. E aí você pode se perguntar, pô, uma casa até mais ou menos simples. Só que tipo, o acabamento delas por dentro e o lugar, né? De frente pra praia. É... Tipo assim, valoriza o lugar, né? Nossa. Fica coisa ruim desse carro, né? O porta-masca pequeno, mas... Tipo assim... O carro tá novinho, tá com poucas milhas, né? 76 mil só. E... É isso aí. Vou pegar as coisas aqui agora e vou chegar ali na praia. Olha o tamanho dessa casa. E a altura dela. Chegar ali na praia e filmo mais pra vocês. Valeu. Pessoal, a gente tá aqui na praia. A areia é pequenininha. A areia não tá tão rima porque é um tamanho abrigilhado. Tá aqui com a foto. A areia é bem branquinha também. Escada no fundo. São caizão. São caizão. São caizão. São caizão. São caizão. São caizão. Desapareceão. Tem linha. Tchau, gente. Tá no baraninho aqui. Tá no brinco. Na rainha Zé. Eita. Tem uma atenda, né? Mar recursos. Vai ruir 40 doblas nessa atenda aqui. Só, tipo assim, corre o ferro pra cima, põe a pressão aqui no cinho. E dar тру pra montar. Trabalho pra lateral, passar um protetor, tomando magrinha que passaram do belso. E espera de um pouco a gente que vai chegar A gente que vai chegar A gente que vai chegar a foto E a gente vai chegar a ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto